Bom dia pessoal, nós passamos aqui no posto Graal Paloma, vou filmar para vocês um pouquinho do posto, das belezas que existem aqui, as carpas coloridas, olha que lindo, é um pequeno lago, o Santiago ficou todo abismado, pequeno vídeo, olha que bonito, mostrar a roda de água É um trator Ford Santiago Coloca ele no trator Coloca ele no trator